Olá, a partir de agora você acompanha o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que pretende levar até você um pouco da história da justiça. O programa de hoje vai discutir o universo jurídico na era Vargas e ao meu lado ele que é doutor em História Política Brasileira pela USP e professor do Departamento de História da UFIS, professor Carlos Vinícius Costa de Mendonça. Professor, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. E para começar, o senhor estava me dizendo que os ideólogos da era Vargas eram juristas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. Olha, Ravania, eu fiz duas teses na Universidade de São Paulo sobre o pensamento político brasileiro. E nessas duas teses eu procurei identificar o universo de intelectuais que contribuíram com todo esse processo histórico republicano brasileiro. E eu pude observar que boa parte deles era jurista. Sobretudo na era Vargas você tem uma série de juristas que não só semantizam e refletem sobre o processo histórico brasileiro, mas participam de cargos enquanto ministros, enquanto consultores. Eu posso dar isentos do Francisco Campos, que foi ministro, o primeiro ministro de educação, de educação na era Vargas. Depois você tem Vicente Ralf, ministro da Justiça, outro jurista famoso que foi um dos fundadores da Universidade de São Paulo, em 1934, professor da USP. Você tem Oliveira Viana, que foi um consultor da Justiça do Trabalho, à época, do Ministério do Trabalho. É dele toda a reflexão sobre a questão da legislação trabalhista brasileira. Você tem uma série de outros juristas. O próprio Francisco Campos não foi só ministro da Educação, ministro da Justiça, ele atuou, ele escreveu muito sobre a realidade que ele via. E mais outros, mais outros juristas. Em função disso, eu comecei a perceber que intelectual na era Vargas era sinônimo de jurista. Quer dizer, a contribuição. Esses juristas aparecem no primeiro momento, mas tem uma série de outros que estão por trás e que, na verdade, são bachareis e são juristas. Professor, uma forma de abraçar essa profissão e ter elas perto dele, de Vargas também, do governo? É, veja, na verdade é o seguinte, se você perceber, em 1930 é um divisor de águas. Quer dizer, você tem um movimento revolucionário que se autodenomina revolucionário. Porque nós estamos aqui conversando, Havana, e a gente tem que levar em consideração que nós estamos nos voltando para o passado. Então, eu tenho, eu não posso ir para o passado imbuído de valores contemporâneos, para entender o passado. Eu tenho que procurar me aproximar do passado com essa perspectiva que eu vou fazer uma representação simbólica do que foi. E não o que efetivamente foi. Porque eu nunca vou conseguir representar o passado como ele efetivamente foi. Vou fazer uma representação. Então, na verdade, o nosso S30 é um divisor de águas. Você tem ali uma série de rupturas, uma série de desafios políticos, econômicos, sociais. Você tem uma grande questão para se resolver, que é a questão social. Quer dizer, a questão social não pode ser mais uma questão de polícia. Ela tem que ser uma questão de política. Isso significa você intervir no conflito entre o capital e o trabalho. E, nesse sentido, era necessário que o poder tivesse o concurso de juristas. que são homens, na verdade, conhecedores das leis e que têm erudição e que têm uma capacidade muito grande de perceber os signos simbólicos do processo histórico e da alma brasileira. Então, foi em função disso que eu percebi uma série de juristas no período Vargas, sobretudo no Estado Novo, entre 1937 e 1945. Então, eu vou te dar só uma ideia. Você tem um jurista por nome Almir de Andrade. Quase a gente não ouve falar de Almir de Andrade. A gente ouve falar na era do próprio Vargas, a gente ouve falar de Filinto Miller, a gente ouve falar da ditadura, da repressão. Isso a gente ouve falar demais. Quando se fala em Vargas, se fala em ditadura. Mas a gente esquece que toda essa formatação do Estado brasileiro, ela advém de uma reflexão de intelectuais, de gente do universo jurídico, do universo, veja bem, intelectual, de historiadores, de literatos. Para você ter uma ideia, você tem educadores como Gustavo Capanema, que tem como secretário Carlos Drummond de Andrade. Olha! O secretário de Gustavo Capanema, que foi ministro da educação na era Vargas, era Carlos Drummond de Andrade. Isso não tem nada que deponha contra ele. Porque aquilo que eu te disse inicialmente, eu volto para o passado, com o olhar do passado, eu tento me aproximar do pensar, do sentido, do agir, do homem do passado. Eu não vou imbuído dos meus valores, porque senão não vou entender absolutamente nada. Então, voltando. O Almir de Almeida, esse jurista, ele foi extraordinário. O que é que ele fez? Ele coordenou e dirigiu uma revista, por nome de Cultura Política. Ele foi o encarregado de fazer toda uma doutrinação no governo Vargas. E a doutrinação no sentido de quê? De persuadir, de convencer, de conquistar. Então, essa revista, Cultura Política, chamava toda a intelectualidade brasileira para escrever. Sobre o Brasil. Ora, hoje, se você observar, nós temos uma revolução tecnológica, não dá para perceber a importância disso. Mas, naquela época, foi uma importância fundamental. Para você ter uma ideia, você tem, por exemplo, um entendimento, na década de 20, no início da década de 30, de que o Brasil tinha um grande problema. E o problema era racial, étnico. Nós somos descendentes de negros, de índios e de brancos. Essa miscigenação que nos tornava fracos perante a Europa. A partir da Era Vargas, você tem uma série de produções intelectuais, sobretudo de Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, e era um dos colaboradores dessa revista, Cultura Política, de Almir de Andrade. O que é que diz Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala? Não, não. A miscigenação, longe de nos tornar fracos, nos torna fortes. Essa é a nossa peculiaridade. Essa é a nossa identidade. Isso é que nos torna fortes. Isso é que nos torna diferentes. Um povo alegre. Um povo para cima. Um povo com potencial. Isso é Gilberto Freire que diz na década de 30. Então, você observa que todo esse pensamento vai alicerçando e legitimando o poder. Obviamente, veja, você tem diferenças entre esses intelectuais. Todos eles. Você começa com Alberto Torres, que é um jurista. Foi governador do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Morreu em 1917. Muito bem. Ele não participa da Era Vax, mas ele influencia. Ele é o grande pai de juristas. Ele é contemporâneo de um Clóvis Bivláqua. E esses homens influenciam as gerações. Foram professores da geração que atuam na Era Vax. Então, você tem o Oliveira Viana, que escreveu muito sobre as instituições políticas, jurista, professor, consultor do Ministério do Trabalho. Você tem o Francisco Campos, ministro da Educação, ministro da Justiça, jurista. Escreveu uma obra complexa, mas que dava, na verdade, as orientações razoáveis do regime Vargas, que era o Estado Nacional. Ele fazia um diagnóstico criticando a liberal democracia. É evidente que é preciso que a gente não perca de vista que você ouve falar muito. Não, mas Era Vax era um período de autoritarismo. Muito bem. Eles entendiam autoritarismo como o predomínio da autoridade. Eles diziam que o autoritarismo era democrático. Porque a democracia não é monopólio do liberalismo. A liberal democracia era um meio. E, para eles, necessariamente não era o melhor dos meios. O melhor dos meios era o regime autoritário. Que é o predomínio da ordem, da centralização política. Porque eles identificavam dois fenômenos. O primeiro fenômeno que eles identificavam era esse excesso de federalismo e de uma hipertrofia do presidencialismo na Primeira República. Eles faziam um diagnóstico. Isso tinha sido fatal para o país. Isso tinha criado crises, tinha criado conflitos, tinha criado caos na Primeira República. E eles acreditavam também, os autoritários, que o Brasil... Eles faziam um diagnóstico. Eles diziam o seguinte. Olha, o Brasil... O quadro do Brasil é que a esmagadora maúria da população é ignorante e despreparada. Quem é que tem o papel de educar as massas? As elites. São as elites intelectuais que têm que educar as massas. As massas não podem ser... As massas não têm condições nenhuma. Então, o primeiro grande desafio nosso é esse. Educar as massas. Aí vem uma série de propostas e tal. Dentre elas, exatamente, essa questão de resgatar a ideia de um Estado corporativo. Para não repetir os equívocos das nações que estavam envolvidas no fascismo, no nazismo, do conflito entre o capital e o trabalho. Então, é mais ou menos esse o quadro, Ravani, que você tem nesse primeiro momento. Quer dizer, você tem juristas que eles colaboram. Na minha avaliação, boa parte dos intelectuais são juristas. O senhor até já tocou num... falou um pouquinho sobre isso, mas as medidas, as ações tomadas no governo Vargas eram... a gente costuma falar que eram controladoras, ditatoriais e paternalistas, né? Como que funcionava a justiça diante dessas ações? A justiça, como a gente entende, ela não está... ela não está acima da sociedade. Os operadores do direito, os juízes, os juristas, eles são... veja bem... homens que, de alguma forma, estão em toda essa formatação do Estado. Ora, como é que a justiça atuava? A sua pergunta deste implícito é o seguinte, qual é a capacidade de autonomia do poder judiciário na Era Vargas? Essa é a sua pergunta, que é muito interessante. Eu diria o seguinte, havia um concurso de finalidades ali. Havia uma convergência de interesses. Pelas minhas análises, pelas minhas reflexões, eu pude observar... Eu vou dar o exemplo de Vicente Raul, que foi ministro da Justiça. Um jurista fantástico, um civilista da melhor ordem, São Paulo. Professor da Universidade de São Paulo, professor de Direito Civil da Universidade de São Paulo, e ocupou o Ministério da Justiça. Ora, o que é o Ministério da Justiça? É o Ministério que cuida do conflito, sobretudo, é do capital e do trabalho. É o Ministério que cuida, nesse momento, dos crimes políticos. A Justiça, nesse momento, está preocupada com os crimes políticos, haja vista que nós estávamos num contexto histórico belicoso, de muito conflito. Você tinha o fascismo na Itália, você tinha o nazismo na Alemanha, você tinha uma radicalidade muito grande em Portugal, na Espanha, a revolução constitucional, a revolução, veja bem, lá na Espanha, a revolução que tem franco na liderança lá, no sentido da repressão. Então, você tem um Estado franquista, fascista, você tem Portugal, você tem na Itália, na Alemanha. Então, toda essa influência está se espalhando pelo mundo. Então, você tem uma justiça brasileira que está perplexa também com a questão social, com a questão política, a nível interno e olhando para as influências do mundo externo. Então, nesse momento, as questões mais ordinárias, digamos assim, do poder judiciário, estão em uma agenda secundária. A agenda prioritária é a questão dos crimes políticos. Vicente Raul, ele é um dos que elabora com sua equipe a lei de segurança nacional. Depois da intentona comunista de 1935, principalmente, é que a questão, veja bem, jurídica, ela se torna dura para esses crimes. Então, você tem o Estado de Guerra, você tem, veja bem, uma série de medidas repressivas à criação do Tribunal de Segurança Nacional, nesse momento, para julgar os crimes políticos. Prestes é preso em 1936, ele e Olga Prestes. E aqui, já desmistificando, eu assisti aquele filme Olga, eu achei um filme interessante e tal. Mas a gente observa que, obviamente, o filme é uma ficção. Eu estou tendo um olhar de historiador e observo o seguinte, toda uma manifestação e tal, para não mandá-la para a Alemanha. Mas, nesse momento, você observa que o Brasil mantém relações diplomáticas e bélicas do ponto de vista amistoso com a Alemanha. Então, e Olga, ela é uma, veja bem, uma guerrilheira do ponto de vista urbano e, veja, a Alemanha solicita que mandem. Ela foi acusada e é considerada criminosa na Alemanha. Ela vai grávida e as pessoas sugerem que, na verdade, ouvem. Quem é que consegue, de alguma forma, salvar a filha dela? Essa elite. É a elite brasileira. Ah, é? É. Que interfere, que intervém, para que a filha não tenha o mesmo, não seja, não tenha o mesmo destino da mãe. Há toda uma colaboração da elite brasileira. Essa elite que a gente está discutindo aqui, que tem amizades, que tem contatos e consegue fazer esse tipo de coisa. Obviamente, eu estou colocando só a nível de, para vocês avaliarem como é que é curioso esse processo histórico brasileiro. Porque eu tenho muito receio das afirmações absolutas e de fazer juízo de valor de um período em que as pessoas, os grupos sociais, a sociedade toda, não imaginava o que nós imaginamos. Então, a gente tem que fazer essa viagem de imaginar o que foi imaginado. Essa é a minha leitura. Professor, está muito interessante, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo. E você não saia daí. No próximo bloco, a gente continua discutindo o universo jurídico da Era Vargas. O Tribunal de Justiça está 24 horas por dia de portas abertas à população. Além do horário de expediente, acontece o plantão judiciário para atender as demandas judiciais de urgência. De segunda a sexta, de sete da noite ao meio-dia. E também, aos finais de semana e feriados. Rua Homero Mafra, número 60, em Ciada do Suá, Vitória. Voltamos de um rápido intervalo e o que a gente está discutindo aqui hoje é o universo jurídico da Era Vargas. Quem explica tudo é o doutor em pensamento político brasileiro pela USP e professor do Departamento de História da UFES, professor Carlos Vinícius Costa de Mendonça. Professor, a gente terminou o bloco anterior e o senhor estava explicando um pouquinho do que que... De como aconteceu o filme Olga. Tudo bem que era uma ficção, né? Mas aquilo tudo não... A gente não pode tomar como... Como o quê, professor? Realidade, não é? Porque já é ficção? Não, eu acho que... Eu lembro de uma resposta de Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, sobre essa questão de realidade e ficção. Ficaram uma vez os jornalistas pressionando ele no sentido de ele dizer se o que ele tinha escrito em Grande Sertão era verdade. porque ele tinha traduzido de forma, assim, tão fidedigna os costumes, as tradições mineiras. Ele disse que é tudo verdade porque é tudo invenção. Então, é muito curioso que a gente não perca de vista que, obviamente, a ficção tem muito de realidade. É evidente que, veja bem, a figura de prece é uma figura emblemática, referencial. E da própria Olga, de uma mulher corajosa, que teve a coragem, na verdade, de vir com o marido para cá e tentar organizar um movimento que foi desorganizado, obviamente, que não havia condições de uma revolução comunista no Brasil. Foi feito... Houve três momentos. A intentona comunista foi no Recife Natal e no Rio de Janeiro, em quartéis. Foram mais quarteladas. Quer dizer, Preces não estava bem informada a realidade nacional. Alguns historiadores até aventam a possibilidade que a intentona foi planejada por Vargas para dar o golpe de 1937. Mas isso aí é só uma pressuposição. Na verdade, a gente aqui não está querendo desqualificar o movimento da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, que era uma tendência ampla, que tinha, veja, liberais, que tinha comunistas, que tinham socialistas, gente que efetivamente estava interessada em se contrapor a essa ordem do Estado autoritário de Vargas. Sobretudo depois da Constituição, da promulgação da Constituição de 1934. E nessa promulgação da Constituição de 1934, você tem uma coisa curiosa. Você observa que o Brasil não tem mais governador de Estado. De 1930 a 1934, você não tem governador de Estado, você tem interventores. E os interventores são eles que organizam, vejam, os seus Estados, do ponto de vista da administração. Isso não significa que não haja uma representatividade. Você tem um poder judiciário a nível estadual, um tribunal, que dirime os pleitos individuais e coletivos lá. Mas a preocupação maior nesse momento, repito para você, não é tantas questões do crime comum, mas as questões de caráter de crime político. Isso é que é fundamental nesse período. Quer dizer, há uma ênfase na questão do inimigo interno, inclusive. Agora, no Estado Novo, você já tem uma sofisticação maior de 1937 a 1945, do ponto de vista de uma complexidade maior da justiça do trabalho, por exemplo. A partir de 1937, todas aquelas demandas trabalhistas são incorporadas na plataforma do governo Vargas, enquanto avanço significativo no sentido de atender as demandas das classes obreiras. E aí você tem uma participação maior, veja bem, da justiça do trabalho, dos tribunais dos trabalhos e tal, exatamente para estar alicerçando essa preocupação com as classes trabalhadoras. Professor, outro ponto que merece destaque é a questão dos golpes e das tentativas de golpe que aconteceram na Era Vargas. Como que a justiça se posicionava? Primeiro o seguinte, é preciso que se entenda que você tem... Quando a gente fala em golpe no Brasil, eu não entendo o 930 como um golpe no sentido de romper com as liberdades individuais e coletivas. Houve toda uma... Para você ter ideia, há uma participação adjetiva qualificada de todos os setores da sociedade em 1930. Para que a gente entenda isso, é necessário a gente perceber como é que era na Primeira República. Você tinha um poder na Primeira República que era dividido entre dois estados, fundamentalmente. São Paulo e Minas Gerais. Por isso que se cunhou aquela ideia de café com leite, política café com leite. Quer dizer, você tinha um revezamento tedioso entre presidentes paulistas e mineiros. Quem é que não é, por exemplo, de Deodoro da Fonseca até o Washington Luiz? Quem não é mineiro e quem não é paulista? O próprio Deodoro, que é, na verdade, nordestino. Você tem Floriano Peixoto, que foi o vice dele também de lá. Você tem o Hermes da Fonseca, que foi de 10 a 14, que era do Rio Grande do Sul. O restante tudo é paulista ou mineiro. Você tem aí uma predominância muito grande do poder na mão de São Paulo e Minas Gerais. E não só isso. Você tem a presença de um pacto coronelístico que inviabilizava a participação da cidadania. É do próprio dedivista que, em 30 anos, você não consegue construir uma cidadania. Lembre-se que a abolição da escravidão no Brasil foi em 1888. 30 anos é muito pouco tempo para você tornar dois terços da população brasileira cidadã. E, nesse momento, você tem uma república oligárquica, que tem essa multidão de homens e mulheres menos favorecidos, que é necessário dar uma resposta. Quem dá essa resposta? Quem dá essa resposta são os movimentos. Aí você diz, olha, os movimentos contestatórios da década de 30. Você tem os movimentos cientistas. Você tem a própria Semana da Arte Moderna, que é uma primeira grande consciência da elite intelectualizada. Você tem a literatura, a literatura regionalista de Graciliano Ramos, de José Lins do Reico, que vai denunciar as injustiças sociais. Vai fazer um diagnóstico da situação, sobretudo no Nordeste. Então, essa situação, vai criando todo um processo, veja, de descrédito com a liberal democracia, nos moldes que estavam colocados. E 30 coincide, como eu já disse, com uma conjuntura internacional que não legitimava absolutamente os regimes políticos liberais, eu diria liberais democráticos. Sufrágio universal, voto, eleição, nada disso. Então, em 30 você tem... Não tinha lugar esse tipo de coisa. Aí você diz, bem, e como é que ficava o poder judiciário aí? Os juízes, os juristas... Repito, a esmagadora maioria da intelectualidade brasileira, nesse momento, são juristas. E que tem um... Acredito que tem um compromisso ético com a política. Escrevem. São constitucionalistas. São homens ligados ao direito público. São civilistas. São homens que trabalham com a teoria do direito. Somos indignados e desencantados. Com toda essa primeira república. Com toda a influência da Primeira Guerra Mundial, que foi danosa por pensar, sentir e agir. Com medo da sovietização do Brasil, do comunismo. Considerado, para a esmagadora maioria da elite política pensante brasileira, como inadequado. Para as características, para as tradições brasileiras. E o que faz esses intelectuais, juristas? Eles vão relaborar essa tradição brasileira. Vão resgatar essa tradição brasileira como sendo, veja bem, pulsante, positiva, do negro, do índio e do branco, do ponto de vista de legitimar a ordem. O que se queria, nesse momento, era isso. Era você ter um governo forte. Que fosse imune a esse tipo de tramóia da Primeira República. dos concentradores de renda e propriedades. Que absolutamente não estava ligando para as classes laboriosas. Quer dizer, tinha que se dar uma resposta para a questão social. Não se poderia mais deixar a esmagadora maioria da classe obreira vivenciando conteúdos, serviços escravocratas. Então, nesse momento, eu estou falando aqui como se estivesse na década de 30. Estou sentindo. Quer dizer, é aquilo que eu te disse. É nessa lógica você voltar para o passado para estar reproduzindo de alguma forma o pensar, o sentir, o agir da sociedade. Porque é assim que eu consigo fazer uma crítica, eu diria, mais adequada, mais serena, mais equilibrada. Sim. Professor, eu senti necessidade de que o senhor de entender como é que funcionava a organização judiciária dessa época. Existia tribunais de justiça? Como é que funcionava? Supremo? Olha, o Supremo Tribunal de Justiça, esses órgãos superiores, como a gente conhece hoje, estavam todos no Rio de Janeiro. Era a capital do Brasil na época. O Supremo Tribunal Federal. Obviamente, os órgãos, veja bem, os tribunais de contas já existiam, os tribunais regionais já existiam. Eles, toda essa formatação e hierarquização dos poderes já existiam. Isso já consta desde a proclamação da República. Quando você proclama a República em 89, você tem uma tripartição do poder, no sentido até de Montesquieu. Então, você tem um poder executivo, que administra, você tem um poder legislativo, você tem um poder legislativo, que elabora, e tem um poder judiciário, que julga. O ato de julgar subtende toda uma hierarquização. Isso já existia. Na década de 30, esses poderes vão ser melhores burocratizados. Há todo um processo de preocupação com romper com esses pactos coronelísticos, estabelecer, por exemplo, concurso com os poderes. É evidente que vai continuar. Ainda hoje, a gente vivencia esse tipo de coisa. Mas, na época, foi um avanço muito grande. Por exemplo, a institucionalização da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, que é um primeiro documento jurídico, político, que estabelece as relações entre patrões e empregados. Não existia. O salário mínimo não existia. Na verdade, o salário mínimo só vai vigorar no Brasil na época de Dutra, depois de Vargas. Mas foi instituído por... Em 37. Aquilo que eu estava te falando. Quando foi instituído, em 1977, frações do empresariado brasileiro, sobretudo de São Paulo, pediram, veja, uma audiência com o presidente Vargas no sentido de não implantar o salário mínimo em São Paulo. isso implicaria a falência e prejuízos incalculáveis para a elite paulista. Então, para você ver a dificuldade que era. Quer dizer, por isso que se fala de aproximação de Vargas com a classe trabalhadora e tal. Se você ler a carta testamento dele, não só a carta testamento do suicídio dele em 54, mas também, veja bem, o documento de renúncia em 45, que ele é deposto em 45. Pelas forças armadas, sobretudo, pela liderança de Uai Monteiro, que era um general que foi ministro dele, ministro da guerra dele. E ele é deposto em 45. Você vai observar ali, nessa carta testamento, toda uma representação, uma sintonia dele que ele se via com as classes trabalhadoras. De ter doado, não digo doado, mas otorgado à classe trabalhadora um documento, uma legislação, que estabelecia os direitos dos trabalhadores, das mulheres, o salário mínimo, o descanso remunerado, uma série de direitos. Obviamente, esses direitos já estavam colocados desde o anarco-sindicalismo na década de 10 e 20. A proteção do trabalho da mulher e da criança, a proibição do trabalho... Mas elas ganharam força na era Vargas. Na era Vargas. Agora, se você me perguntar, e essa é uma hipótese minha, num regime liberal democrático, e aí é uma hipótese, aí eu estou analisando a partir exatamente dos intelectuais juristas. Se você pegar, por exemplo, o Miguel Reale, que era um integralista daquela época, que flertava, um grande jurista, um jurista extraordinário, que foi reitor da USP, professor da USP, e que era o porta-voz do movimento integralista fascista no Brasil na década de 30. Morreu com 95 anos, acho que em 2006, se eu não me engano. Miguel Reale, ele tem umas defesas que são curiosas, ele era extremamente iludito, e ele articula exatamente isso. Ele diz que é necessário que nós imaginemos, diz ele, que o que o brasileiro efetivamente gosta é da liberdade com ordem. Por isso que ele passou a vida dele, o texto dele é quase que pleonástico no sentido da centralização política. No sentido de criticar os excessos do federalismo, os excessos das eleições liberais democráticas, que ele chegava a dizer, por exemplo, que era uma comédia, uma comédia liberal democrática, que só beneficia uma minoria demagoga e tal. Então, esses críticos, olha que você, é um jurista de expressão, Miguel Reale, não é um jurista de expressão. Escreveu muito. Agora, é curioso que eu não percebi nenhum artigo dele, de Miguel Reale, nessa cultura política. Eu não percebi nenhum artigo dele. Dos outros, sim. A esmagadora maioria dos juristas mais moderados, mais equilibrados no sentido político, porque Miguel Reale, ele assume o radicalismo de direito, que você tem essas duas tendências e o integralismo é efetivamente uma tendência de direita no Brasil nesse momento. Professor, eu quero agradecer a sua participação, nosso programa chegou ao fim, quero desde já deixar um convite para um próximo programa, porque tem muito mais coisa para falar, né? Tem muito mais coisa para falar, a gente pode, na verdade, fazer as articulações do passado e do presente. Hoje, eu acho que esse seu programa, essa sua entrevista foi muito positiva, eu acho que até é muito pertinente quando nós estamos verificando aí um destaque expressivo dos juristas brasileiros a partir do Supremo Tribunal Federal, cuja maioria está votando, veja, pela condenação de criminosos, em sintonia com o pensar com o sentir da sociedade brasileira. Então, eu acho que esse nosso diálogo aqui, tentando pontuar, e eu entendo, e eu quero deixar muito claro aqui, que são representações que eu tive enquanto intelectual a partir de duas teses do período Vargas. Quer dizer, claro que tem outras interpretações. Eu agradeço a sua gentileza, a sua abertura e o seu convite. Muito obrigada, professor. Termina aqui o Nossa Memória, Nossa História. Hoje, nós discutimos o universo jurídico-político da Era Vargas e quem explicou tudo foi o doutor em pensamento político pela USP e professor do Departamento de História da UFIS, professor Carlos Vinícius Costa de Mendonça. A você que acompanhou, o meu muito obrigada. TV Justiça, cidadania e transparência para você. de História de História de História comwangi Legenda Adriana Zanotto